Você é um palhaço, como que eu vou soltar o palhaço e o palhaço tá aí? Eu que sou palhaço? É! Por que é que você está me chamando de palhaço? Ô Lafarinha! Você está com a cara pintada e pinta a cara palhaço! Uai é? Então as mulher que também é tudo palhaça! Ô Lafarinha! Oi! Ai gente, perdi! Por quê? Que as louças ali neles, as novas, as fortes, pintam o rosto porque tá moda! Por causa da moda? Não! Não! É pra enganar os trouxos aí na rua! Lafarinha! Oi! Não! Eu não vou trabalhar mais porque eu resolvi ficar perto dos meus parentes! O pessoal aqui é tudo meu parente! Tudo tá de casa! Entendeu? Você não é sua família hoje? É! Minha família tá aqui hoje! Papai, eu quero presente em sua família então! Quem que você quer conhecer? Eu quero conhecer o seu pai! Olha o papai aqui, ó! Oi! 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 Você quer saber? Você é uma irmã muito bonita e simpática, é verdade? A minha irmã? É! A senhora acertou a minha irmã além de bonita assim plástica! Onde está a minha irmã aqui, ó! A minha irmã aqui, ó! Agora eu quero conhecer a sua mãe, ela veio! Claro que veio! Olha a minha irmã aqui, ó! Oi! 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 Ah, meu Deus do céu! Eu já falei com as coelhas cabelos curtinhas, que... Olha aqui, ó! Tá ofendendo! A mãe nem de briga não, viu? Mas se você continuar ofendendo, mamãe, quem vai brigar com você... Não, não é você! Quem vai brigar com o filho? A mãe deveria ser o centro do colo dela, mas... Olha lá, Maria! Que é o pai de conta, rapaz? Calma! Olha lá, Maria! Olha lá! Oh, América! Você está aqui, eu vou... Mamãe? Quem? Minha parteira. Aqui, a sua parteira tá aqui? Tá! Cadê ela? Ô, Maria! Quem vai se orar? Eu vou e eu? Já porque... Eu tenho que assinar agora, vou fazer pra vocês o salto mortal que vocês nunca viram na vida! Deixa comigo! Ah, você duvida, né, capetinha? Pera aí, você vai vir! Agora! Salto mortal! Tô pra ele! Eu peguei no Rio de Janeiro, pra goivir elas! É, então eu sei fazer aquele salto sobre o cavalo! É! Ei! Você ajuda? Fica aqui, fica aqui na frente aqui, ó! Você vai... Aqui tá bom! Ó! Você tem que abaixar a cabeça e levantar os negros muito pra cima! Ei! Pera aí! A gente já tá com dor de dente? Não, eu tô com medo! Tá no olho de chave? Ei! Eu vou dar dois salto mortal! Dois salto mortal! É dupla! Dois salto mortal! Como assim dois salto mortal? Um aqui, outro hospital! Fica aqui! Vamos! Vamos lá! Dona Érica de Jesus! Que que foi agora? Érica de Jesus! Que que foi agora? Que que foi agora? Que que foi agora? Eu vou embora! Não, eu vou parar! Vou parar! Tô brincando! A senhora tem força? Tem força! Muita força mesmo? Tem força! Tem força! Tem força! Tem força! Tem força! A senhora! Afasta a cabeça! E levanta o fedorento pra cima! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu que você quer aqui? Eu que tá me ajudando, rapaz! Eu que você não é minha amiga não, viu? Que não é a sua amiga, rapaz? Não é não! Você bateu em mim, ué! Como você... Ah, rapaz! Eu te bati num momento de fraqueza! Ah, quer dizer, você é minha amiga que me bateu num momento de fraqueza? Exatamente! E a minha cara virou fortificante por aqui! Pera aí! Eu vou trabalhar com vizinha agora sem a presa! Vai lá! Vai lá, rapaz! Vai lá, rapaz! Vai lá, rapaz! Se eu disser, não liga pra ela e faz bastante coisa! Sabe por quê? Eu sou pesado! Entendeu? Fica aí! Fica aí, pai! Onde há três? Alá uma! Alá duas! Duas e meia! E agora? E lá vai! E é três! Céu de Stefford! O que? Responde uma coisa! Você é bem disposta! Fiz! Ué, eu não posso até 30 corpos! Fica aí de novo e faz com a emenda de novo, tá bom? Vou mostrar até três de novo. Atenção! Ala uma! Ala duas! Duas e meia! E agora vai! Aqui é rei! Célvio e Stéfano! O que foi? É o que está acontecendo! O que? Você comeu batata doce hoje por isso! Não, comi! Não! Imagina os meus comidos! E o que está dentro, Stéfano? Ah, tô na Hélio! Não tá aqui, o que ela tá fazendo? Quando você acordar uma, duas e três, ela vem atrás de você e creio! Espera aí! Tudo tem limite! Como é que ela faz mesmo? Eu tenho que entender! Quando você acordar uma, duas e três, ela vem atrás de você e creio! Pessoal! Agora é que não é sapatão! Não! Vou pegar ela! Stéfano! Na hora que você... Dê ela que me avisa! Entendeu? Me avisa! Fica me viando ela! Vou pegar ela! Vou contar duas e três de novo! Ala uma! E você! Que? Atrás de você! Não fala pra ela que eu tô na frente dela, não! Acerta ela, tá? Tá, pai! Eu vou dar na andada! Na e-daá! Aqui é a mulher, rapaz! ... Tá do outro lado! Vou dar um chute na padaria dela, que fique! Tem ninguém aqui não? Olhando pra tu tela. Eu vi. Eu vi o teste e o dela lá atrás. Se prepara, vamos saltar. Alaúma! Alaúma! De novo! Alaúma! De novo! Alaúma! 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 Seu mistério! Vai eu aqui, vai eu aqui. Mas aqui não vai, bebê? Tch! Desse lado, hein? Olha só que legal! Vocês desse lado! Paparapá! Vocês destinado! Pim-pirim-pim! Pau-pau! É! Peraí! 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 Peraí!